Não, isso não é um clickbait, hoje vou falar sobre as minhas mudanças e meus planos. Por que eu estou indo para a Rússia? O que aconteceu? Se eu vou voltar para o Brasil e tudo tem várias coisas, gente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rússia que estuda português. Caramba, como que é começar? Eu já tenho as passagens para o avião, o avião vai sair na quinta e eu ainda não acredito que eu vou sair do Brasil. Como eu vou tomar café da manhã sem pau de queijo? Como eu vou estar sem feiras, sem toda essa atmosfera das frutas, vegetais, gritas? Umbreal, pacote, umbreal, pacote, umbreal, pacote! Três a bacia é cinco, três a bacia é cinco! Esse humor da feira agora é tão forte parte da minha vida, né? E como eu vou sobreviver sem açaí e sem minha querida alcatra? Nem me fala, nem me fala! Para falar sincero tem várias outras coisas, é claro que, gente, só isso chegou primeiro na minha cabeça agora. Porque vocês sabem, eu me sinto aqui muita, muita como em casa, por causa das muitas coisas. Mas principalmente por causa de vocês, como vocês me fazem sentir aqui no Brasil como em casa. A atmosfera das pessoas que moram aqui, a atmosfera da amizade, como você é recebida aqui no Brasil. Agora espero ser recebida do mesmo jeito na Rússia, porque já é nível aqui, aqui pode ser até mais alto que os brasileiros criaram. Eu aprendi tanto com vocês, gente. Vocês sabem, lembra? Acorda, acorda, olha. Eu estou com sentimentos. Com todos os sentimentos, porque não consigo falar direito e calmo. Eu aprendi muito com vocês, já dividi com vocês isso. Lembra no vídeo hábitos dos brasileiros que os brasileiros precisam aprender? E como o Brasil me mudou para sempre também. E eu me sinto já outra pessoa aqui, muita. Às vezes até estou pensando como vou olhar nos meus amigos, no meu país, nas cidades agora. Porque agora eu tenho certeza que eu vou olhar para todos eles com outros olhos, com outra visão. E às vezes até vou ficar na Rússia e vou pensar. O que essas russas estão fazendo? Meu Deus, agora estão entrando a frase e a coisa está russa? Com vocês aqui, eu não estou mais tímida de se expressar. Não estou tímida de como eu estou se vestindo ou como eu estou parecendo. Agora eu tenho muita mais coragem para provar coisas novas, para eu chegar e começar a falar com as pessoas desconhecidas até aproveitar o tempo. E outra coisa básica, que vocês também me ensinaram, é a importância da família. E basicamente, por essa razão, eu preciso deixar por algum tempo o meu país tropical. No país tropical! Vou dar para vocês explicação curta, porque eu vou sair. Basicamente, por causa da minha família e por coisas que estão acontecendo lá, eu preciso estar lá agora. Eu estou com grande saudade da minha família e da minha mãe, especialmente depois do dia das mães, que aconteceu aqui no Brasil com todas essas presentes, declarações e atmosfera. Sim, depois disso eu pensava mais e mais sobre a minha família. E preciso falar que a minha mãe não está tão bem com a saúde agora. Toda a situação não está clara ainda para mim, mas eu sei com certeza que eu preciso ir. E também eu preciso assinar lá alguns documentos, preparar outros documentos, assinar e ficar pessoalmente. Aqui estão os documentos. Mas isso é um bolo. É um bolo, exatamente. Os documentos confidenciais estão entre as camadas do bolo. A burocracia na Rússia acredita em mim e é um inferno, gente, puro. Então, essa coisa tem também. E eu sei que o coração do Brasil é tão grande que vocês não vão ficar ofendidos comigo. Vocês não vão pensar mal em mim, né, gente? E eu estou com sentimentos muito misturados por tudo isso, gente. Vocês podem imaginar. E no mesmo tempo feliz que eu vou ver a minha família, minha tia, minhas primos e minha avó. Que tem, aliás, 86 anos ou alguma coisa assim. E eu queria visitar ela muito. E muito legal que vou conseguir fazer algum conteúdo da Rússia para você, gente. Também, né? Canteúdo incrível e exclusivo. Então, você já pode gerar as ideias e deixar seus desejos nos comentários. O que você queria ver. Qualquer sugestão, eu vou estar muito feliz para receber. Quais vídeos você quer da Rússia? Algumas excursões, curiosidades, entrevistas, opiniões. Eu já estou planejando, com certeza, uma live da Praça Vermelha para você. Você imagina, né? Pode ser conversas com alguns meus parentes sobre a tempo da União Soviética, como eles moravam lá. Você sabe o que fazer? Escreve tudinho nos comentários. Quando eu vou voltar? Muita boa pergunta e eu também queria saber. É claro que eu espero que tudo vai ser bom com a saúde e com documentos também que eu preciso fazer lá. E não vai demorar muito tempo com a burocracia russa. Meu Deus, burocracia russa? E eu já estou com medo. Deseja para mim força e sorte. E paciência. E a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. Mas eu quero dizer para vocês com certeza que eu tenho exatamente os planos para voltar para o Brasil. Com certeza. Sobre o canal, é claro, eu vou continuar para fazer os vídeos para vocês, né? Três vídeos por semana. Se alguma coisa vai acontecer, eu vou fazer dois, gente. Desculpa. Mas espero que eu vou ter tempo para tudinho. Então, continua, por favor, me mandar recomendações dos vídeos, dos músicos brasileiros, de tudo. E agora, bônus para quem assistiu o vídeo até agora. Fala nos comentários se você quer alguns presentes da Rússia. Sério, eu estou super curiosa. Vou comprar com certeza, trazer para o Brasil e achar o jeito como eu poderia dar isso para vocês. Com certeza vou sortear alguns no Instagram ou pode ser em algum live no meu canal. Não esqueça de me seguir no Instagram. Lá vai ter tanto conteúdo da Rússia. Vou gravar, vou mostrar para vocês tudinho. Sério, sério. Pensa o que você queria receber da Rússia e escreve nos comentários. Estou super feliz, gente, para sentir livre, para dividir isso tudo com vocês, sem secretos, sem coisas fechadas. Eu estou super grata para vocês, sobre seu apoio e tudo. Inscreva-se no canal, inscreva-se no Instagram. Deseja para mim boa sorte, por favor. E até. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.